Venha aprender comigo uma ideia. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê e hoje eu trouxe uma ideia muito bacana pra compartilhar com você. Eu vou começar fazendo o círculo mágico. E oito pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Terminei os oito pontos baixos, eu vou puxar esse fio aqui do início do círculo mágico pra ajustar o miolinho. E vou arrematar o meu fio. Agora eu vou pegar o fio branco. E vou fazer aqui uma pétala com duas correntes, um ponto alto, duas correntes e um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base eu vou fazer a mesma coisa. Passo pra ele com um ponto baixíssimo, faço duas correntes, um ponto alto, duas correntes e um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Vou fazendo isso a volta inteira até o fim da carreira. Essa flor é ótima pra ser feita com aqueles gestinhos de fio. Porque ela é bem pequenininha e ótima. Porque usa bem pouco material. Finalizei a minha carreira. Eu vou arrematar o fio. Agora com o fio verde a gente vai fazer o círculo mágico. Vou fazer aqui três correntes, um ponto alto duplo. E um picô com três correntes e fecho com ponto baixíssimo. Faço um ponto alto duplo. Três correntes e ponto baixíssimo no círculo mágico. Vou repetir isso. Vou ficar repetindo essas folhas. Sempre trabalhando desse jeito. Com três correntes, um ponto alto duplo. Um picô. De três correntes e fecho com ponto baixíssimo. E se você tá gostando desse vídeo, já compartilha ele com aquela pessoa que você sabe que gosta de crochê. Compartilha nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Assim você ajuda outra pessoa e também apoia o meu trabalho sem gastar nada pra isso. Compartilhe e me ajude a espalhar essa arte maravilhosa que é o crochê. Um ponto alto duplo. Três correntes e ponto baixíssimo. Cada folhinha, a gente vai fazer desse jeito. E aí você pode fazer quantas folhas você quiser. Se quiser fazer quatro, cinco, seis folhas, você pode fazer todas aqui dentro do círculo mágico. Terminando de fazer as folhas, eu fiz aqui um total de seis folhas. Mas você vai fazer a quantidade de folhas que você quiser. E a gente vai arrematar esse fio. Então, eu vou cortar, vou arrematar o fio. E aí agora, eu vou aplicar a florzinha que a gente fez aqui nessas folhas. Eu vou usar cola quente, mas você pode usar a cola que você preferir, a cola que você já tá acostumada a usar. Ou então, você pode também aplicar usando costura de mão, tá? Fica aí a critério de cada uma, como vocês vão fazer essa aplicação aqui da flor nas folhas. E a forma de usar essa florzinha aqui também, você pode usar a sua imaginação, sua criatividade. Pode usar pra aplicar em alguma peça que você fizer, barrado, pano de prato, enfim, onde você preferir. No meu caso aqui, eu vou usar como chaveiro. E é uma ideia bacana também, inclusive, pra colocar em zíper. Fica muito bacana porque ajuda a abrir e fechar o zíper de uma forma mais fácil. E ainda deixa um toque mais fofo, dá aqui um detalhe a mais pra peça. Esse estojo, por exemplo, ficou uma gracinha aqui com essa flor. Eu gostei muito e espero que vocês tenham gostado também. E se você quiser aprender o passo a passo desse estojo em formato de sapinha, o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Esse estojo, ele em breve vai estar disponível no Clube do Crochê, que é a minha assinatura. Então, se você ainda não é minha aluna e quiser se tornar minha aluna diamante, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Agora, se você quiser aprender a versão do sapinho, ela tá disponível, a aula dele, desse sapinho, estojo, tá disponível de forma gratuita pra vocês. E o link também vai ficar aqui na descrição do vídeo. A aula do estojo sapinho é diferente do estojo da sapinha. Eu usei técnicas diferentes, então por isso a aula é diferente, tá? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, se os meus vídeos te ajudam de alguma forma, agora você também pode patrocinar esse canal se tornando membro por apenas R$4,99 por mês. É só você clicar aqui no botão abaixo de seja membro ou então no link na descrição pra ver todos os detalhes. Já são mais de 10 anos ensinando crochê aqui no canal. Torne-se membro e apoie o meu canal. Agora, se você quer virar minha aluna exclusiva, eu te convido a assinar o Clube do Crochê, que é um espaço exclusivo com mais de 300 aulas, passo a passo, em vídeo, organizadas em mais de 25 cursos incríveis pra te ajudar a se transformar numa crocheteira profissional, uma crocheteira diamante. Clica no link que vai estar aqui na descrição, acessa o nosso site pra saber mais e escolher o seu plano. Seja minha aluna exclusiva e torne-se uma crocheteira profissional, uma crocheteira diamante. Seus amigurumis ficam tortos, com buraquinhos ou com acabamento que você sabe que ainda dá pra melhorar? Aprenda a técnica certa pra fazer amigurumis de crochê perfeitos através do meu método exclusivo. No Clube do Crochê você vai encontrar um curso inteiro de amigurumis. Clica no botão que aparece aqui na tela ou no link que tá na descrição e garanta sua vaga no Clube do Crochê ainda hoje. Você não vai perder essa chance, vai? Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, e pra você que chegou até aqui nesse vídeo, você é uma pessoa muito diferenciada. Faz parte de uma minoria das pessoas que assistem vídeos. Então, eu vou te dar um presente. Gente, você que chegou aqui, olha só, mais essa dica pra você de uma peça linda. Essa bolsinha, a Bolsa Maria Flor, que é uma fofura. Ela é super prática de fazer. Eu fiz ela já em várias versões diferentes. A aula da Bolsa Maria Flor, que eu vou deixar o link pra vocês também aqui na descrição do vídeo. Vou deixar ele lá no finalzinho, pra só quem chegou até aqui conseguir encontrar esse presente. Essa pérola, a Bolsa Maria Flor. De pérola pra pérola, o link vai tá aqui na descrição do vídeo pra você. De pérola pra pérola, o link vai tá aqui na descrição do vídeo.